o salve rapaziada beleza trazer para vocês aqui uma obra-prima que saiu para o playstation 2 é um derivado dos arcades assim por dizer né aquele aqui de neogel que já jogou fliperama conhecido como fliperama né mas é conhecido como arcade também aqui vamos aos modos de jogo tem um modo arcade que é o clássico na luta com brigar contra a máquina versus dois play que jogar com um amigo botar cpu para o confronto nesse processo cpu aqui temos o single player que é um personagem versus um personagem aqui é um personagem versus um amigo entendeu você jogar com um personagem versus um amigo seu e cpu versus um entendeu em inglês você vai jogando sem limite entendeu o modo pratico que é um modo nada mais é que praticar para você praticar os combos e se aperfeiçoar nos combos que o tecno fights a arte quem manda mais e quem manda mais como entendeu então quando você vê alguém jogando o tecno fight o cara não sabe fazer combos é o cara é o nubaço entendeu para poder você se destacar no mundo do the king of fighters você tem que saber mandar os combos vou pedir primeiramente se você não for inscrito se inscreva no canal comente depois de assistir o vídeo deixe o joinha agora no início do vídeo beleza isso e continue acompanhando nossos vídeos modo gallery que seria galeria de fotos onde tem as animações desafio e tem aqui também o modo clássico adoro jogar o modo clássico modo clássico nada mais é na entrada lá vocês verem como é que é modo clássico aquele modo que é do neo gel antigo neo gel entendeu o botão errado não tem importância é o x aí ó vai carregar vocês vão notar que o jogo tá um pouquinho mais feio entendeu a como assim um pouquinho mais frio porque é mais frio devido a ser aquele que tem no flipe rama entendeu da modificada aqui nos controles light puxa ela que eu vou botar isso um puxa light puxa aqui strong kick é light kick aí bonito boa já foi agora vou mandar uma jogada aqui no versus jogadinha de ele é só para sentir o personagem nós temos o homem da lugar lugar o lugar comum e botar aqui o terry botar o terry e botar o gol também tá rogão também tá bonito e botar o robert garcia e aí eu vou botar o taco pronto da jogadinha de lé só para vocês verem um pouco gráfico o garante a ficha beleza só dar uma jogadinha de lé para vocês notarem um pouco cenário tem de ver a diferença de um do outro vocês podem ver que é que o cenário tá bem mais simples entendeu e aí seu filho da mãe eu compro um pouco de treinado mas assim eu vou jogar um trio desse aqui galera os jogadores aqui são formados trio de novo vamos que vamos deixar o vídeo muito longo né então vocês prestem atenção no cenário entendeu a jogabilidade do the king of the fight 98 esse clássico aqui é excelente é excelente jogabilidade excelente vocês jogarem com o controle de fliperama a mesma jogabilidade que vocês vão encontrar aqui nessa versão que saiu para o Playstation 2 lembrando que o tecno faz 98 ele teve a versão de próprio Playstation 1 teve a versão para Dream Quest teve a versão para Playstation 2 e PC também né mas a minha opinião 98 uma das uma das melhores que saiu foi a versão só para Dream Quest tem um cenário aí aí já venci esse tri agora a versão do Neo Geo tem em português entendeu devido a máquina se fez muito sucesso aqui no Brasil a versão 98 teve a tradução então eu vou sair começando que eu vou agora para o jogo outro jogo eu vou botar os mesmos pessoal a gente vai colocar os mesmos personagens para vocês verem a diferença gráfica última olhada no cenário tem umas animações muito bacana agora eu vou sair beleza beleza menu principal aí voltamos aqui ao menu agora vamos modo arcade modo advanced vou colocar o carry de novo colocar o vogal aqui o tal incorporado só para a gente ver a diferença eu vou botar mais um eu vou botar agora ou chover 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 e tá aqui ó ó a parte gráfica assim se vocês compararem diretamente a versão do Playstation 2 com aquela versão clássica lá que saiu do Neo Geo vocês vão notar que o Playstation 2 ele tá muito mais bonito entendeu as texturas estão muito bem trabalhadas entendeu eles tiveram aproveitamento assim da parte 2D o gráfico muito bem muito bem trabalhado e a jogabilidade continua excelente se não melhor agora vamos lá vamos lá o o o o o o 5 7 7 8 9 9 10 11 13 14 15 14 o personagem então ele tem uma leve retoque nos personagens mas a parte do cenário de animação aí eu achei que ficou muito superior à vista não é o gel lógico é um jogo que tem gráficos e dois dedos a máquina tá facilitando pra mim é fácil mas eu não mexi no level não é que eu tô um tempo sem jogar esse game galera o jogo é muito bacana ver esse jogo é esse jogo aqui cara até hoje que onde eu moro ainda tem na super ama e se quando eu vou dar um quando eu vou dar um peguinha lá no friperama para fazer algum chorar enquanto eu vou no fliperama fazer alguém chorar entendeu tá lá ganhei agora o legal em si é um boneco muito apelão mané quem geralmente joga no modo contra tipo assim valendo ficha na rua é super ama adora jogar com esse personagem aqui e aí tá parada mano tá fácil para mim né eu como controlando rogar a máquina parada é que os primeiros três geralmente são mais fáceis não a medida que você vão avançando vai ficando mais difícil entendeu a filha da mãe pela beleza chata mané ah é só uma o que você segura essa bola por muito tempo tchau jogabilidade é fantástica, turma eu sempre estou focando na jogabilidade porque o diferencial desse jogo que fez, esse jogo fazer sucesso que ele fez, entendeu e temos até a versão do Tecmo Fight em 3D, entendeu galera, falar em 3D, galera, sempre observando a playlist do canal, beleza sempre observando a playlist do canal aí o canal está dividido por categorias tchau, nossa tchau é isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui muito obrigado, se gostou comenta o que vocês acharam desse jogo se vocês já jogaram esse jogo no fliperama se vocês tiverem alguma história engraçada para contar, deixe nos comentários se gostou do vídeo, deixe esse joinha aí para poder ajudar na divulgação do nosso canal beleza, tomo junto e misturado falou, vou continuar jogando aqui valeu